A fúria das vítimas ficou marcada nas costas de um dos criminosos. Os três bandidos foram presos em flagrante depois de praticarem um arrastão dentro de um ônibus do transporte público de Manaus. Com certeza, na hora que eles adentraram o ônibus, foram muito violentos, ameaçaram as pessoas, colocaram as pistolas, os simulacros na cabeça dos cidadãos que se encontravam dentro do ônibus e aterrorizaram, tocaram o terror. Alguns que se encontravam no local falaram que eles tinham costumes, costumeiros de cometer esse tipo de delito. Na chegada à delegacia, um dos suspeitos ainda se achou no direito de destratar nossa equipe de reportagem. Onde é que está a tua valentia agora, hein? A casa da tua mãe. Além de Davidson Wesley, foram presos na ação Ramon Costa da Silva, de 19 anos, e Lucas Aberique Moraes da Silva, de 22. Estes preferiram entrar em silêncio na unidade policial. E agora a casa caiu, né? Tira a máscara, tira a máscara, tira a máscara. Tira a máscara. Contava que a polícia fosse fazer isso? Tira a doidão, caralho. Tira a doidão. E agora que a casa caiu? E agora, hein? Você tem a falar, hein? Agora está em silêncio, né? Estava a valentia ainda agora? Está lá no carro, mano. Cadê a valentia agora? Está com vergonha, né? São doidão, são doidão aí, ó. Não quer ser vida louca? Populares começaram a gritar dentro de um ônibus que infratores tinham assaltado ônibus alternativo. Fizemos o acompanhamento pelo local, onde supostamente os infratores estavam em um veículo gol de cor branca. Foi identificado, foi feito o acompanhamento, os mesmos foram se desfazendo na materialidade do crime, do armamento. Mas conseguimos fazer a abordagem dos mesmos, da voz de prisão. O assalto funcionava de uma forma organizada. Os criminosos esperavam em um ponto de ônibus, embarcavam no coletivo e já dentro anunciavam o assalto. Roubavam os pertences das vítimas e, em seguida, quando desembarcavam para fugir, um terceiro criminoso já dava apoio neste veículo aqui. Era por isso que a quadrilha nunca era presa pela polícia. Só que durante esta noite, eles não tiveram a mesma sorte. Acabaram capturados no momento da fuga. O trio foi capturado em uma avenida da zona leste de Manaus. O trio usava estas armas falsas para cometer os arrastões. Com eles, a polícia recuperou diversos pertences das vítimas que estavam dentro do carro. O veículo não tinha restrições. Ele pode ter sido emprestado apenas para cometer os roubos. Os criminosos foram atuados por roubo e agora ficam à disposição da justiça.